A privacidade para o Monero é algo fundamental, ou seja, devido a essa visão focada em privacidade, toda a parte tecnológica vai ser muito mais complexa no Monero do que em outras criptomoedas. Vocês entenderam? Hoje eu vou falar sobre alguns itens que teve que ser desenvolvido para a rede Monero, inclusive que atualmente está se estudando isso também agora para o Bitcoin. Olha só, vamos lá. No Brasil, recebi a notícia hoje que o Lula vai taxar os investimentos fora do Brasil, ou seja, você conseguiu dinheiro fora do Brasil, investiu fora do Brasil, não importa como, e você está tendo seus lucros, por exemplo, em investimentos fora do Brasil, e agora ele vai taxar. Mas espera aí, fora do Brasil, em empresas que não são do Brasil, você colocou seu dinheiro, que talvez nem veio aqui do Brasil, já foi gerado lá mesmo por algum trabalho, algum pagamento, você já vai pagar. Cara, você não pode partir para um mundo onde você tem um país... Presta atenção, brasileiro. Esse país é país de comunista, cara. Isso aqui sempre vai ter, a cada quatro anos, um comunista no poder. Entenderam? Cara, ah, vou passar tantos anos com o comunismo, 10, 12 anos, 14 anos, como foi, aí vai ter que dar uma melhoradinha, vai tentar lá dar um... Cara, por incrível que pareça, eu achei até o Temer melhor que o Lula, cara. Mas foda-se, eu estou um pouco me fodendo. É ladrão, é tudo ladrão, 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 ladrão. E aí, o que acontece? Cara, e sempre quando vê esses governos comunistas, aperta mais a porca. A porca aperta mais. E trava mais. Sempre, sempre. Cara, eu não vejo o Bitcoin como algo transparente. Com a pressão, por exemplo, o Google recentemente foi pressionado. O cúmulo do Google de chegar a ser jogado contra a parede. Entenderam? E ser colocado até no... Como é que é? Negócio de... Esse negócio é porcaria de consumidor. Entenderam? Caracas, mano. Meu. Complicado. Lembre-se. Quando você está em um exchange nacional, a sua transação é reportada, tá? Então você começa lá com mil dólares. Ah, tá, tá. Você com seu mérito em um ano transformou mil em dois mil. Eles sabem que você tem dois mil. Eles sabem que você movimentou. Entenderam? Então, cara, é fora do Brasil, P2P, e se tiver que manipular alguma coisa aqui dentro do Brasil, é Monero, cara. Monero oferece funcionalidades e principalmente privacidade aperfeiçoada. E ímpar, tá? No meu ponto de vista, ímpar. Eu vejo que as moedas de anonimato, elas estão galgando na poeira deixada pela Monero. A Monero está muito na frente. O que elas estão vindo lá atrás da poeira. Beleza? Através de técnicas criptográficas muito fortes, considerando como única, e protege os usuários e suas atividades, naturalmente, de serem vistas pelo público. E isso é garantido. Por exemplo, nós podemos aqui colocar, elencar quatro itens interessantes. A Ring CT, que oculta o valor da transação. Eu vou entrar em cada um com mais detalhes, tá? Isso aqui é só um overview para você ter uma noção. Já vou entrar nesse vídeo mesmo. A Ring CT vai ocultar o valor da transação para nós. A assinatura em anel, né? Ring Signatures, protege o remetente ao ofuscar qual saída foi gasta. Stealth Address, que é para garantir que o endereço destinatário não seja armazenado na blockchain, endereço público, e link a pessoa a isso. Eita, pô, agora vou dar uma redimensionada nesse material aqui. Eita, ficou bem grande mesmo, hein? Aí, deu para arrumar. Bom, deixa eu esconder minha cabeça verde aí. Peraí. Olha lá, eu saí. Bom, naturalmente, também covre que rompe o elo entre as transações e a sua localização física. Eu vou explicar para vocês, tá? Eu não vejo um covre como algo tão importante. Eu acho que uma redditor já é suficiente. Mas a galera, infelizmente, o brasileiro não está acostumado com esse negócio, com esse assunto privacidade. Digamos assim, o PT está começando a apertar agora, entenderam? No passado ele já começou, mas não conseguiu completar o plano dele de travar as coisas para nós. Mas agora, agora ele está indo com força total, né? É tudo ou nada para o PT. Ele tem que acabar logo com a possibilidade do ser humano se comunicar livremente e fazer transações livres. Então, eu vejo que Torja deveria ser um conhecimento que o público brasileiro deveria ter há muito tempo, cara. Eles deveriam ter se preparado antes do Lula se reassumir. Porque o PT sempre vai reassumir. Entenderam, brasileiro? Esse é o cenário, cara. Esse é o cenário. Bom, privacidade. Então, quem está enviando, está enviando três Monero para outra pessoa. Tudo bem? Vamos ver como que isso acontece com o Monero. Então, a assinatura em anel vai garantir, naturalmente, que quem está mandando, não fique registrado. Assinatura em anel. O endereço Stealth Address, ou seja, ele está com o One Time Address. Stealth Address é um endereço que é usado apenas uma única vez por uma única transação. E daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Garante que não seja possível ver quem vai receber publicamente. Isso aqui. O Ring CT vai garantir para nós alguns itens de segurança na rede blockchain. Por exemplo, como o cara realmente tem, no caso a moça, ele tem realmente Monero suficiente para pagar. O Monero que está sendo colocado, não está sendo criado do nada, do Ether? Não, pô. Teve que ter uma saída para ter uma entrada. Mas, se o que a moça tem de recurso em Monero não pode ser visto, como que nós vamos garantir essa transação? É, cara. Eu estou falando, bicho. Eu estou falando. A questão da privacidade é tão forte no Monero que traz inúmeros problemas matemáticos muito complexos. Mas, se uma coisa eu aprendi na matemática é que existe solução para tudo, eu que estaria sendo ignorante se eu falasse isso depois de fazer um curso de Química na Universidade Federal. Porque você sabe que tem integrais que não foram resolvidos até hoje, né? Tem exercícios de integrais que nunca foram resolvidos, filho, até hoje. E são problemas para a área da matemática. Mas vamos supor que no básico, no básico da matemática básica, de um indivíduo básico, a matemática responde todos os problemas matemáticos. Tá ok? Deixa eu fazer esse disclaimer, porque senão os caras vão achar que eu nunca li um livro de cálculo. Porra, eu fiz cálculo 3, cara. O covre é o meio para ocultar os endereços IPs. Que ligaria fisicamente as duas pessoas. Cara, essas quatro tecnologias que eu vou descrever com muito mais detalhes agora, tá ok? Vão garantir esse anonimato. Mas eu ainda preferia utilizar dentro disso ainda a Reditor. Se eu vou receber de um alvo... Opa, desculpa, falei alvo. Se eu vou receber de uma pessoa. Tá ok? Que sabe lá Deus onde está. Não me importa. Tá? Às vezes escapa algumas coisas. É a madrugada, porra. Isso aqui, cara, agora é quase 3 da manhã, 12 de cacetada da madrugada, gravando vídeo aqui há mais de 20 horas. Tá foda, cara. Fala nisso, colega. Esse QR Code I é o QR Code ali do meu moneiro. Tá ok? Então você pode doar lá o moneirinho. Mínimo, mínimo, mínimo. Tem uma transação mínima. Por quê? Porque a rede, ela tem um custo de transação, tá? Que, conforme nós vimos em vídeos anteriores, chegou ali a 5, 6 centavos, né? 2 centavos, 3 centavos. Depende do momento da rede. Isso é algo interessante. Pô, barato assim? É, eu acho barato. 3 centavos de real para transmitir. 23 dólares, né? Da Europa. Para mim, aqui no Brasil, cara, eu achei muito barato. Tá? Muito barato. E mesmo assim, por exemplo, você vai lá, pode comprar na Binance, tá? Não vai te ligar a nenhum crime organizado, porque você vai usar aquele endereço ali, daquele endereço ali, vai para outro, 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 outro e tchau. Tá? Você pode ir na Binance mesmo, comprar e de lá mandar. Beleza? Ou você pode jogar da Binance para uma carteira, uma carteira para um guarda wallet. E da guarda wallet você me manda, que aí nem ficou na Binance, registrado na Binance esse endereço. É 2, 3 centavos de real, cara? E é lógico que tem um mínimo. Um mínimo lá, acho que deve ser algo em torno de poucos reais, cara. Coisa de 5, 3, 4, 5 reais, um negócio assim. Tá ok? Dá uma olhada lá. Por que a Ring CT é uma tecnologia tão importante? Porque ela é uma tecnologia criptográfica, fortemente criptográfica, tá? Resolvendo problemas matemáticos com criptografia, que oculta a quantidade de monero, esses tradutores automáticos, esses tradutores automáticos, que estão sendo gastos ali em uma transação. Então, a Ring CT vai ajudar a esconder o endereço, o valor gasto. Ou seja, vai me ajudar a esconder o quanto vai chegar aqui na blockchain e que vai garantir que essa moça tenha. Esse é um problema, né? Porque da mesma forma que eu garanto que estou escondendo essa movimentação de valor, eu também tenho o problema de saber se a moça tem o valor para isso. A Ring CT, então, ela mantém essas informações confidenciais ao permitir que o remetente prove que ele possui monero suficiente para uma transação, tá? Sem revelar sua quantidade. Então, é feito um cálculo matemático, é feito um cálculo matemático, né? Onde quem está mandando tem que provar que tem fundos para poder fazer a transação. Beleza? Cara, isso é complexo. Isso não é fácil, tá? Você vê que as outras cripto estão aí tentando copiar e não cola, né? Quando você envia monero, você se compromete de uma forma privada a enviar determinado valor por um determinado período de tempo. Vocês viram que quando eu fiz a transmissão... Opa, foi mal, cortei aqui o negócio aqui. Vocês viram que quando eu fiz a transmissão de dados lá de uma carteira para outra, você viu que ficou um tempo assim pendente e até durante um tempo ainda ficou lá como se o fundo estava na outra carteira ainda, como se não tivesse dado certo. Que só depois apareceu lá, depois de mais de 20 minutos. Então, aquilo ali é o compromisso privado entre os elementos, tá? Tranquilo? E calma que isso parece que tem um problema, né? De eu mandar o recurso duas vezes. Calma aí que tem uma solução para isso aí. E, naturalmente, revelando o mínimo possível de informações que seria... Eu posso ou não posso transmitir esse valor? Eu tenho ou não tenho fundos? E isso é que é importante, tá? Tem um trabalho matemático chamado Range Profits. Profits, tá? É um mecanismo dentro da Ring CT como um método para garantir que a quantidade que foi firmada no compromisso é maior que zero e menor que um determinado número que é o determinado número que a moça tem de crédito. Entenderam? Então, essa prova essa Range Profits tem dois O ali, nojento nem sei pronunciar essa bosta vai garantir que seja feito a transação o valor seja positivo e que a moça tenha um fundo beleza? Cara, e isso, inclusive, é utilizado em outras criptomoedas, tá? essa pegada aqui do Moneiro, tá? Beleza? Então, o Ring CT faz isso, beleza? É um dos pontos importantes ali para garantir. Tem que ter os quatro, tá? Tem que ter os quatro. Não pode ter um ou outro. Tem que ter os quatro. Foi o que, naturalmente, foi teorizado, foi implementado e está na prática aí esse ano está fazendo o quê? Dez anos do CryptoNote, né? e então, ano que vem vai fazer dez anos do Moneiro e governos lutam contra o Moneiro, tá? Governos querem acabar com isso mas e adivinha? De todas as criptomoedas, gente de todas as criptomoedas a que mais assusta o governo são moedas de privacidade, beleza? Bitcoin não mete medo no governo, não. Isso aqui mete, tá? Estelfedress tipo um endereço como eu posso dizer como eu posso dizer é um endereço que é utilizado apenas uma única vez na transação tá? e se eu pego esse endereço eu não consigo ligar ele a uma carteira e isso acontece na mecânica da persistência do blockchain ou seja é persistido na blockchain essas informações e eu não consigo a partir dessas informações chegar na carteira original pegou a jogada? toda transação moneira utiliza endereços sigilosos para proteger a privacidade do destinatário para evitar o armazenamento de endereço na carteira do destinatário na blockchain cada transação moneira é enviada a um endereço opa minha cabeça de novo cara é enviada a um endereço único descartável e exclusivo beleza? então é isso que vai acontecer vai ser persistido na blockchain esse endereço e não o seu endereço público claro entenderam? mas esse endereço sigiloso vamos colocar assim ele é criado a partir do seu endereço público o destinatário pode acessar os fundos enviando enviados a um endereço sigiloso sem expor qualquer conexão com seus endereços públicos ou outras transações ou seja preste atenção uma técnica para pegar uma pessoa é você fazer você se fazer de cliente dele e fazer alguns pagamentos entenderam? e tentar fazer um trace aqui não dá porque cada pagamento seria um endereço único entende? e que eu não consigo desses endereços sigilosos chegar ao endereço público que foi utilizado para gerar esses endereços sigilosos isso aqui não é subendereço isso aqui não é subendereço isso aqui é a mecânica interna do 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 subendereço é o que você gera ou seja você gera o endereço público quando você cria carteira e o privado e a partir dali você gera você gera os subendereços aqui e manda para o cliente aqui não é o mecanismo interno dele independe independe O endereço público da sua carteira, Moneiro, contém 95 caracteres. E aí incorpora duas chaves públicas que são matematicamente derivadas das suas sementes, conforme já foi descrito. Então são 95 caracteres, dali vem dois endereços públicos desses 95 caracteres. Um é utilizado naturalmente para você fazer a transação e outro para você gerar esses endereços sigilosos. Quando alguém lhe envia fundos, eles irão utilizar as chaves públicas do seu endereço juntamente com alguns dados aleatórios para gerar uma chave pública de uso exclusivo. Cara, se você não acompanha meu canal, então você não sabe que eu tenho um livro hack, está aí na descrição. Eu tenho um capítulo para falar de criptografia, está lá, tá? É de graça, você pode ler à vontade. Não preciso nem de mandar Moneiro por isso, mas olha só. Existe uma propriedade nessas criptografias que é o seguinte. Eu coloco alguns valores, ok? Numa chave e eu consigo gerar uma informação, certo? Dessa informação eu não consigo fazer esse caminho contrário. Entenderam? A menos que eu tenha as informações que eu coloquei anteriormente. Aita, porra, pegou a jogada? Não dá, demora séculos. Ah, o computador quântico. Cara, computador quântico. Eu prometo que eu mando uma live para você porque eu estou acompanhando isso há tempo, cara. Eu estou acompanhando essa história de computador quântico há um tempo, porque eu já vou te explicar. Todo hacker, toda campanha hacker, você tem que criar semáforos. Tipo, como eu posso dizer? Porra. Vamos lá. Você vai pensar o seguinte. Se isso acontecer no mundo, eu vaso. Eu estou na campanha hacker. Se isso for detectado o que aconteceu, eu paro tudo e vou sumir. Entenderam como é que funciona? E eu coloquei como flag para isso computador quântico. Tá? Ameaça de morte eu não coloquei porque eu já fui ameaçado de morte. Então foda-se. Entenderam? Mas olha só. Essa flag é a flag que eu uso. Porra, falei, caralho. Ai, porra. Então não se preocupe com computador quântico. Com computador quântico eu conseguiria realmente fazer isso em pouquíssimo tempo. De pegar esses endereços sigilosos e conseguir chegar até um endereço público, tá? E isso... Mas naturalmente eu vou falar sobre isso. Pode ficar tranquilo. Tá? Que... Tá acontecendo várias coisas por trás disso. Tá? Crystal Kyber. Pegue esse nome. Crystal Kyber. Não é Star Wars. Tem a ver com criptografia. Bom, essas chaves públicas de uso único, né? São armazenadas na blockchain. Tá? E são chamadas de endereços sigilosos porque é impossível para a rede e para um outro elemento que não está aqui, nessa transação, né? Conseguir associar, conforme eu falei, essa quebra de criptografia. Se você está no Bitcoin, que é aqui a tua esquerda, está a minha esquerda aqui no caso. Eu não sei. Essas caminhas e camas são tudo invertidas, essa porra. Cada endereço, olha só. O mesmo endereço, o mesmo endereço, recebeu 0.051 BTC. Porra, se eu souber onde esse cara mora, eu vou lá assaltar ele, cara. É nóis na fita, mano. Nóis é botafoguense, caralho. Lógico botafoguense, é. Eu sou botafoguense. Repare, mas esse endereço recebeu 0.051 4 BTC. Cara, você está de sacanagem, cara. 937 BTC. Eu vou lá assaltar esse cara e agora. Estou um pouco me fodendo. Cara, é um grande risco, tá? Tem empresas que vendem carteiras hard wallet mais barato. É um golpe. É um golpe, tá? É um golpe. Não vou me acusar qualquer um. No mercado livre. E depois, dias depois, ele vai lá e te assalta. Porque você recebe a sua ledger, a sua trezor. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Colocar suas criptos lá dentro, não é isso? Você vai seco, não é assim? Ou seja, 2, 3 dias depois, pode ir lá assaltar a casa dele, que vai estar lá a ledger carregadinha. Tá ok? Por isso que eu mandei minha ledger para a casa da cucuia, rapaz. Você acha que está aqui? Repare, cara. É o mesmo endereço, não é o mesmo endereço? Ali no Moneiro também. É a mesma pessoa, tá? É a mesma chave pública. Mas, MSP é diferente de 8RE, que é diferente de KVM, que é diferente de CHT. Mas é a mesma carteira que está indo. Não tem padrão, cara. Não tem padrão. Não tem padrão. Você já viu policial pegando nóia, que vem de tráfego, que está vindo droga no tráfego lá? Primeira coisa que eles batem a mão, ó, tem muita nota de 20. Esse cara é traficante. É sério, cara. Assiste esses programas policiais, você vai ver, cara. Não sou eu te falando, não, cara. Vai lá ver, porra. Então, pelo padrão que você está recebendo, pode indicar alguma coisa. Por quanto você recebeu, pode também indicar uma coisa. Mas está o valor ali? Não, né? É, cara. E isso é a beleza do Moneiro, cara. Isso é a beleza do Moneiro. Exatamente assim que você vê na blockchain. Pô, mas aí eu tenho um puta problema, cara. Eu tenho um puta problema, que é ter certeza que o que entrou é o que vai sair. Mas quem vai fazer esse trabalho, eu já falei sobre saídas e entradas, né? A entrada na blockchain, a saída de uma blockchain aponta para uma entrada na blockchain para outra pessoa. A sua saída para uma outra entrada. E essa entrada dessa outra pessoa vai entrar e vai dar saída para o outro. É muito fácil fazer isso no Bitcoin. Aqui é muito difícil. Ele tem um esqueminha de gerar uma assinatura. Ele gera uma assinatura de tal forma que você não consegue gerar duas assinaturas e transacionar na blockchain. O Moneiro faz isso. Não está aqui no slide. Para garantir que a sua assinatura seja usada apenas uma única vez. é a sua assinatura de saída. Entenderam? Cara, é muito complexo essa porra, cara. É muito complexo. Esse cara vai garantir, por exemplo, que Moneiro não seja criado do nada. Ou seja, que uma carteira que não tinha fundos consiga fazer uma transmissão de fundos. E que nem que Moneiro seja perdido. Ou seja, eu consiga deduzir Moneiro da blockchain com valores negativos. É o Winx CT que vai fazer isso. Agora, assinaturas em anel. A assinatura digital é um método criptográfico usado para confirmar a autenticidade e a origem de dados de uma mensagem. Eu já falei para vocês. Lá no meu curso de criptografia eu explico isso muito bem. A criptografia serve para, além de criptografar uma mensagem para que ninguém veja, a criptografia serve também para eu garantir que aquela pessoa é quem eu acho que é. Entenderam? E isso eu explico lá no... E é isso que a assinatura em anel faz, cara. Eu garanto isso. Assinaturas podem ser verificadas com uma chave pública para confirmar a identidade do signatário e verificar se a mensagem está naturalmente ali, completa e sem modificações. Se a mensagem assinada, mesmo somente um carácter foi alterado, não vai bater a criptografia e vai invalidar tudo. Entenderam? É diferente, mudou um carácter durante o processo, alguém atacou a rede, alguém tentou pular a rede, é invalidado. Tá ok? Vai garantir isso. Entenderam? E isso é um componente importantíssimo, tá? Agora olha que interessante. Para gastar... Para gastar uma de suas saídas, ou seja, lembra que eu falei? Uma saída sua gera uma entrada para o outro elemento, para outra pessoa, provavelmente, para outra carteira. Então, ele está dizendo que para você usar essa sua saída para que seja a entrada de outro, você cria uma mensagem descrevendo a transação para a rede. Assina com sua chave privada essa transação, que só você tem, mais ninguém, e depois transmite isso para a rede. Antes de executar a transação de fato à rede, verifica a validade da assinatura do certificado, que certifique que essa transação é válida e ela é tua, ou seja, que é de alguém, não necessariamente a pessoa, e que também não foi alterada, forjada por um terceiro, um man and the middle, ok? E aí, naturalmente, é feita essa validação. Cara, é um mecanismo matemático pesado, cara. Aí eu falei para vocês, lá no início. Esse método de assinatura em grupo, tá? Que é feito, então vários elementos fazem, se reúnem, tem uma imagem bacana que é essa imagem aqui, ó. No Bitcoin, a pessoa, desculpe, a carteira, é como se a carteira assinasse, vamos colocar assim, carteira assina, aqui a moça, aqui a carteira, ela assina, é público, é ela, a assinatura é dela, o valor é tanto, tá tudo público. Na assinatura em Anel e Monero, além dos endereços serem descartáveis, sigilosos, como os quatro sigilosos ali, ok? São quatro endereços sigilosos, não é um endereço real, tá? e naturalmente, é feito, afirmado ali, uma assinatura para fazer essa transação. Mas quem foi que assinou dos quatro? A assinatura em Anel esconde exatamente isso, esse método de assinatura em grupo permite que um membro assine digitalmente a mensagem, né, em nome de um grupo. e mistura-se então as chaves públicas, que naturalmente essas chaves são chaves que vão gerar as chaves, né, antes de ser persistida na blockchain, as chaves sigilosas, tá? Para todos os membros. E é incerto eu dizer quem foi que assinou das chaves públicas. Cara, para ser duas e quarenta da madrugada e tocou meu celular, só pode ser The Wreck News mandando mensagem pra mim. Vamos ver, o que que aconteceu agora? Vamos lá, o que que eu vou noticiar? Exatamente, uma falha crítica. Eita, porra, parece que eu tô bem, eu tô usando o celular no estúdio, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tá errado. Eu tava assistindo Russo Vascaíno, cara, não sei se vocês já viram, é um canal muito bom do Vasco, eu gosto, cara. Ei, sai daí, caramba. se todas as coisas viessem com o selo de aviso. Cara, essa porcaria do... Eu tô apoiando aqui, galera. Aê! Desapoiando... Sai daí, ô desgramado. Aí, consegui sair do desgramado. Até hoje eu apoio. The Wreck News, uma falha crítica aconteceu. Tá, porra. Falha crítica afeta M-E-R-T-U-Remote-Terminal-Units. Nunca vi isso. A CISA tá em cima disso, tá? Se a CISA tá em cima disso, isso... Tá, porra! É uma vulnerabilidade CVSS 10 de 10. Isso aqui destrói, compromete cadeia de produção produtiva das empresas americanas, cara. 10 de 10. Cara, foda, bicho. Tem que estar por dentro de tudo, cara. Senão, cara, você vai sempre ficar pra trás, tá? Legal. Bah, legal. Então, esse grupo se forma de chaves públicas na transação que vai ficar lá registrado. E um deles assina. Isso é válido. Tá? Tranquilo. E isso é bacana, cara. E detalhe, essas chaves a gente depois vão se tornar endereços sigilosos que vão ser prestigiosos na blockchain e fechou, cara. É possível verificar criptografamente que um dos membros do Anel assinou a mensagem, mas impossível determinar qual deles assinou a transação. Isso é marca. Eu já mostrei marca. Covre. Covre. A comunidade de Monero também tem apoiado o desenvolvimento do Covre, que é uma abordagem de privacidade baseada nas especificações descentralizadas do projeto de internet invisível, que é bacana pra caramba. Eu pretendo até falar isso lá no meu livro de hacker. É o I2P. Beleza? Mas, cara, na boa, a Torzinha também ajuda. Covre está sendo projetado para usar encriptação e técnicas sofisticadas de redirecionamento para criar uma rede privada distribuída através da internet e, naturalmente, outras aplicações, mas também, na boa, até o Covre ou uma característica similar esteja diretamente integrada ao Monero. Qualquer usuário com receio sobre análise de tráfego do Monero pode usar o Tor, uma VPN normal, cara. Por exemplo, você quer privacidade? Vai na VPN. É rápido, é bom, mas é privado. Você quer falar de anonimato? Cara, então vai lá, bicho, fala lá de anonimato lá, fala de anonimato lá com o Tor. Essa aqui é a minha carteira Monero, caso você queira compartilhar o Monerinho, seja Monerinho e me mande o Monerinho. Lembre-se sempre curtir, compartilhar, comentar, mandar para os outros, me xingar, fazer o que quiser. Só não fale mal do Botafogo aqui, tá proibido falar mal do Botafogo, beleza? Senão vou ficar chateadaço. Até mais, tchau!